É a fonte do funk, ô mané, ha 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 Segunda, sexta, novinha vai pra treta Mata aula na escola pra dar o cu e fazer jupeta Eita, eita Vai balançando, balançando, você tá Eita, eita Vai balançando, vai balançando, arrabeita Eita, eita Vai balançando, vai balançando, você tá Eita, eita Vai balançando, vai balançando, arrabeita A pegada é da zaraba então Toma no busanfão Toma no busanfão Toma no busanfão Toma no busanfão É muita surra de madeira que tu toma nesse burrão E aí, DJ WA, já esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo Segunda, sexta, novinha vai pra treta Mata aula na escola pra dar o cu e fazer jupeta Eita, eita Vai balançando, balançando, você tá Eita, eita Vai balançando, vai balançando, arrabeita Eita, eita Vai balançando, vai balançando, você tá Eita, eita Vai balançando, vai balançando, arrabeita Eita, eita A pegada é da zaraba então Toma no busanfão 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 É muita surra de madeira que tu toma nesse burrão E aí, DJ WA, já esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo É a fonte do funk, ô mané Ha, ha, ha